Sim, desde que eu te vi, eu te quis Eu quis te raptar Eu fiz um altar Pra te receber Como um anjo Que caiu lá do céu Não estava voando Andando Distraiu-se Sim, agora Eu quero voltar Lá do céu Eu quero estar de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero você para mim Não dou Pra ficar só Sim, desde que eu te vi, eu te quis Eu quis te raptar Eu pus um altar Pra te receber Como um anjo Que caiu Lá do céu Eu não estava voando Andando Andando Distraiu Sim, sim Agora Eu quero voltar Lá do céu Lá do céu Eu quero estar de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero ter você quando estiver de volta Eu quero você quando estiver de volta Eu quero você quando estiver de volta Eu quero você para mim Sim, não dou, não